Deus de Jacó Voz de muitas águas No céu é o louvor Mais forte que o trovão Com Tua glória vem, Senhor A terra ouve o rugir Do leão de Judá A terra ouve o rugir Do leão de Judá A terra ouve o rugir Do leão de Judá A terra ouve o rugir Do leão de Judá A profecia de Sião Nosso Messias Que veio a nós O único que é digno De um livro abrir Sofreu como um cordeiro Mas o leão ressuscitou A terra ouve o rugir Do leão de Judá A terra ouve o rugir Do leão de Judá A terra ouve o rugir Do leão de Judá A terra ouve o rugir Do leão de Judá A terra ouve o rugir 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 O vale se ergar, montanha se abaixi 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 Fuge, leão, fuge Fuge, leão A terra onde fugir do leão de Judá 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 O vale se ergar, montanha se abaixi 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 A terra onde fugir do leão de Judá